Oi! Não esquece de deixar o seu like! Tem gente que ainda não tem o like, então vamos esperar! Deixa o seu like, vai logo! Já deixou? Então, bora pro vídeo! Opa! Vou pescar! Eu também vou! Peguei! Uhul! Olha que número que você pegou! Eu peguei o número 7! Sério? Eita! O que será que eu ganhei? Esse aqui que é o seu prêmio! Eita! Que legal! Peguei! Eu peguei o número 3, professora! Ah! O número 3? Vamos ver o que eu vou ganhar! O número 3 é esse prêmio! Oxi! Uma caneta? É! Eu acho que isso deve ser um sinal pra você estudar mais! Ah! Que raio! Cheguei! Desculpa o atraso! Professora! Essa é a sua bolsa? É sim! Nossa! Que bolsa velha! Até a mochila do Bruninho é melhor que essa bolsa! E olha que a mochila dele é uma sacola! Ah! Mamãe! Tem certeza que isso não vai doer? Claro que eu tenho, meu amor! Mamãe arrancava os dentes igualzinho quando era criança! Então tá bom! Eu posso puxar? Pode! Um, dois... Espera! O que foi? Puxar devagar, tá bom? Tá! Pode deixar! Um, dois... Espera! A senhora vai puxar devagar, né? Claro que eu vou! Deixa eu fazer logo, vai! Tá bom! Um, dois, três! Ai! E aí? Deu certo? Oxi! O que é isso? Bom, eu gostaria de desejar a vocês boas férias! Até que vim! Não me dá pra mais! Mas antes, eu vou passar uma lição pra vocês pra trazerem quando voltar! Oxi, professora! A senhora vai passar lição pra fazer em casa durante as férias! É! É pouca coisa! É valendo nota! E nem vai tomar tanto tempo de vocês! Eu não vou aceitar isso, não! Não! Isso não! Eu quero férias, professora! Ninguém vai aceitar isso, não, professora! É férias! Não tem que ficar fazendo lição em casa, não! Se eu não fizer isso, quando chegar no final do ano, eu tenho certeza que vai ficar todo mundo de recuperação! Ah, professora! Ou é isso, ou vocês nem saem de férias! E aí? O que vocês preferem? Não, não! Não, não! Tá bom! Pode passar lição! Ai, 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 ai! O que foi? Eu me queimei! Eita! Peraí! Deixa eu pegar água! Ai! Pra que eu fui mexer no ferro quente? Pronto! Voltei! Ai! Abrei! Oxi! Eu acho bom você beber água, viu? É muito bom pra saúde! Se sua cama tá sempre assim, bagunçada, cheia de coisa em cima e sem nenhum espaço pra conseguir dormir, eu vou te dar uma dica muito boa! Durma no chão! Assim, você não vai precisar arrumar a cama! Oh, mãe! Precisa mesmo contar carneirinho pra dormir? Claro, meu amor! Tem que contar pra você conseguir dormir mais rápido! Mas como que eu vou conseguir dormir rápido contando carneirinho se tem um monte? Como assim? Olha só! O quê? Mãe! Eu já tô de férias! Ai! Então vamos aproveitar! Como assim? Pode fazer sua mala que a gente vai viajar! Sério? Ou você prefere ir pra praia agora? Ou melhor, ou você prefere ir pro shopping e depois ir pro cinema? E dá pra gente fazer tudo isso? Claro que dá! Você tá de férias! Vamos aproveitar! Ué! Mãe! Eu já tô de férias! Mãe! A senhora ouviu? Eu já tô de férias! Muito bom! Agora você não vai ter nenhuma desculpa pra não me ajudar! A gente não vai aproveitar pra fazer uma viagem? Um passeio? Claro que não! A gente tem muita coisa pra fazer dentro dessa casa! Já vai lá pegar a vassoura e o rodo e vai lavar o banheiro! Ah! Que raiva! O seu irmão já me contou tudo! Contou o quê? Que você quebrou o espelho do quarto dela! Não fui eu não! Foi ele! Foi ele sim, mãe! Nem no quarto da senhora eu entrei hoje! Que mentira! Foi ele, mãe! Jogando bola lá no quarto! Quem foi que quebrou afinal? Foi ele! Já que você tá falando que foi ele e ele falando que foi você, eu vou ter uma conversinha com os dois! O seu irmão falou que o Danone que eu tomei tem uns bichinhos vivos! Ai, agora eles estão na minha barriga! E agora eles vão comer tudo aqui dentro! Você viu? Meu amor, porque você tomou em láctobacilos vivos! São bactérias que fazem bem pra saúde! Eles são tão pequenininhos que é como se nem tivesse nada! Então não tem problema? Claro que não! Mamãe também toma! Todo mundo tem que tomar ele! Faz bem pra saúde! Ah! Entendi agora! Não se preocupa, tá bom? E você, para de ficar inventando história pro seu irmão! Você acreditou? Fgraphini com bichinhos! Falkini! 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 Nossa, até parece que eu não faço nada dentro dessa casa Eu vou precisar repetir quantas vezes? Mas mãe! Será que eu vou ter que falar de novo? Eu já tô mandando você arrumar Desde a hora que você acordou Alô? Oi, amiga! Eu tô ótima! Claro que pode! Eu vou preparar um cafezinho e também vou fazer um bolinho pra gente Espera um pouquinho, amiga! Você não foi ainda! Calma! Eu já tô indo! Voltei! Ai, que saudade, amiga! O que foi? Mãe, o que tá acontecendo? Mãe, sabe a moça da rua aqui de cima que vende trufa de chocolate? O que que tem? Hoje é o dia mundial do chocolate! Aí ela tá fazendo uma promoção! Cada trufa de chocolate tá saindo por 10 reais! 10 reais? 10 reais? Isso por uma casa é promoção? Uma trufa por 10 reais é um absurdo! Não é não, mãe! Tá barato! E eu comprei! Você comprou? Na verdade eu comi! Ai, eu tô vindo aqui agora pra pegar o dinheiro com a senhora! Eu não acredito que você fez uma coisa dessa! A trufa dela é mongostosa! Pega lá na minha bolsa os 10 reais e vai lá pagar ela! Mas volta rápido! Porque quando você chegar, a gente vai ter uma conversinha! Não é só 10 reais não! É 50! É o que? Você não falou que a trufa é 10 reais? Só que eu comi 5! Isso aqui tá muito difícil! Eu vou ligar pra professora pra ela me ajudar! Esqueci de desligar o telefone! Que deve ser! Alô? Oi professora! É o Tutu! Oi Tutu! Tudo bem? Tá tudo bem sim! Mas professora, tá muito difícil essa lição que a senhora passou! A senhora pode me ajudar? Eu até gostaria! Mas eu tô de férias! Pois é! Era pra eu tá de férias também! Aí a senhora inventou de passar lição pra gente fazer nas férias! Aí agora eu tô aqui! Deixa eu curtir minhas férias! Você faz o que você conseguir, tá bom? Não! Eu quero fazer agora pra mim ficar livre logo! Eu vou trocar pra chamada de vídeo, tá? Pra senhora me explicar melhor! Não! Ai! Pra que eu fui inventar de passar lição pra eles? Nas férias! Tutu! Vem aqui agora! O que foi mãe? Você já tomou banho? Já tomei banho sim! Hum! Tá bom então! É só isso? É! Por quê? Eu tava deitado, aí a senhora fez eu levantar pra perguntar só isso! Oi! Oxe! Por que que a senhora não mandou mensagem? Eu tenho celular! A senhora também tem! É só mandar mensagem perguntando! E agora a gente dentro de casa vai ficar conversando por mensagem, é? Claro! Pra que ficar gritando? É só mandar mensagem! Você quer que eu mande mensagem? Eu quero! Então tá bom! Eu vou mandar uma mensagem! Eu vou mandar mensagem! Você quer que eu mande mensagem? O que é isso?